Música Olá, a manhã desta segunda-feira foi marcada pela reunião conjunta das CPIs da Educação. Duas oitivas foram realizadas. Na primeira, os vereadores ouviram a empresária Verônica Ribeiro, que vendeu kits de robótica para a SMED. A depoente disse que seguiu todos os trâmites legais, inclusive adotados em outros municípios do Brasil. Posteriormente, os parlamentares receberam a servidora pública Lia Wildes, que é vinculada ao gabinete do prefeito. A testemunha afirmou não ter responsabilidade sobre a indicação de nenhum empresário para o processo de compra. Mais informações, acompanhe os nossos telejornais, outras notícias, acesse as nossas redes sociais e o site da Câmara Municipal de Porto Alegre. Música 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 Música